Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. Então, para você que está se perguntando se eu só tenho esta camisa, não, meu querido, é que eu gravei os últimos três vídeos, todos no mesmo dia, para a gente otimizar o tempo, certo? E no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com o que é minha cara livre? Um gráfico waterfall, para você que é fresca, né? Ou gráfico de cascata. Então, basicamente, o que o gráfico de cascata faz? Às vezes a gente quer mostrar aí a proporção de determinadas partes em um conjunto um todo. Então, o que a gente faz? Ou a gente faz um gráfico de pizza, certo, Juliana? Lívia, no caso. Ou a gente faz um gráfico de pizza, ou a gente faz um gráfico de barra acumulada. Vocês já viram isso aí? Então, basicamente, o que o gráfico de cascata faz? Ele exatamente mostra essas proporções aqui da minha barra acumulada, só que de forma segmentada. Como é que é segmentada? Imaginem que eu tenho aqui o meu gráfico, né? Então, ele tem aqui a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte e a quarta parte. Eu estou com a cair da cadeira aqui. Beleza? Está entendendo que ele pega esse mesmo negócio aqui, ele segmenta para a gente dar uma visualização um pouco melhor para o meu gráfico? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer um gráfico de cascata. Toca o pau. Beleza? 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 Então, vamos lá. Então, vai lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá, moçada. Depois do quadragésimo erro que eu cometi agora, eu vou... Então, vamos lá. Está foda hoje, cara. Eu estava indo tão bem. Foi só a Juliana ir embora. Vamos lá agora de novo, o que é isso? Para que a gente implemente essa consideração tosca que eu fiz aqui na lousa agora há pouco, eu construí essa estrutura aqui, que são os valores que realmente eu vou apresentar no gráfico, e a base, né? Então, o primeiro valor que eu vou mostrar, basicamente, é ele mesmo. Ele não tem base. Então, a base é zero. E o segundo valor que eu venho mostrar, o que é a minha cara livre? Vamos ver se eu acerto agora. É a base do anterior mais o valor do anterior. Para quê? Para que quando eu posicione, né? A base seja o valor do anterior mais o valor novo que vem em cima. Beleza? Então, se eu der o Enter, a base daqui vai ser o 25, que é exatamente o valor de maquinário. Se eu arrastar isso para baixo, ele vai colocar aqui as bases acumuladas a partir de cada fatia que eu mostro. Beleza? Se você não entendeu direito o que eu falei, vamos tentar agora plotar o gráfico para ver se a gente consegue explicar um pouco melhor. Então, só para que a visualização fique um pouco melhor, eu vou tirar um zoom aqui da minha jaca e vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou plotar, minha cara livre, o que é? É o valor da base que eu coloquei. Então, eu vou selecionar a base de dados, venho aqui nas opções dos gráficos de barra e vai ter aqui os gráficos de coluna 2D. Então, presta atenção, fera, que não é esse aqui de coluna grupada. É esse gráfico aqui de coluna empilhada. Então, você seleciona e coloca ele, ele vai ficar aí essa coisa linda. Eu vou diminuir aqui para que a gente consiga visualizar de forma mais bonitinha. Aqui, beleza? Eu vou tirar o título também, que está mexendo o saco. Maravilha. Então, esse é o valor de base que eu mostrei. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou selecionar aqui com o botão direito e venho em selecionar dados. Só para que eu não fique perdido, esta série 1 aqui, o que ele é? Ele é a base. Beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, eu vou adicionar os valores efetivamente a serem mostrados. Então, esses aqui são os valores. E eu vou selecionar o quê? Os valores que eu quero mostrar. Então, eu vou pegar aqui desde o maquinário até o total. Então, olha que maravilha. A hora que ele plotar no gráfico, a hora que eu der um Enter, olha lá, ele acumulou os valores. Certo? Então, eu vou dar um OK aqui. E só para ficar um pouco mais bonitinho, deixo o nome ao rótulo horizontal, vou colocar aqui. Vão ser os fatores, certo? Maquinário, mão de obra, total, ensino, blá, 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 dá um Enter. Ótimo. Mas esse gráfico não está parecido com o de Waterfall que eu conheço. O que basta a gente fazer, minha cara livre? É eu clicar aqui na base e tirar o preenchimento dela. Colocar sem o preenchimento. Então, olha que maravilha, né? Os componentes, eles ficaram um em cima do outro. Então, isso aí é o famoso gráfico em cascada. Então, para você que utiliza versões anteriores do Excel, né? Que não há 2016, você vai fazer desse jeito. Agora, se você já é um pouco menos pão duro e tem as versões mais recentes, o Excel, de tanto a gente ficar fazendo esse negócio na unha, ele disponibilizou a versão pronta desse gráfico. Então, eu vou arrastar aqui para o lado só para que a gente consiga fazer. Então, o que eu vou fazer, Lino? Eu vou selecionar a minha base de dados de valores, né? Esse é o Excel 2016. Eu vou vir aqui, ó, inserir. Olha aqui que maravilha, eu tenho um gráfico de cascata ou ações. Então, eu vou clicar aqui, ó, e já tem prontinho o gráfico de cascata. Olha que maravilha, ele plotou o gráfico, né? Segmentado com as funções. Deixa eu diminuir aí para ficar bonitinho. Na botão, tem alguma coisa que está cagada aí. Sim, o que está cagado? O total, certo? Ele está plotando como se fosse uma sequência. E o que a gente precisa fazer? Ensinar para o Excel quem que é o total. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar para o Excel quem é o total. Então, eu vou clicar em cima do 50. Então, notem que ele selecionou toda a minha série. Eu vou clicar só em cima do 50 de novo. Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em definir total. Olha que maravilha. Então, ele colocou que o total é 50. Beleza? Então, olhem aqui que eu tenho basicamente o mesmo gráfico. É lógico que depois você trabalha com a firula para deixar ele bonito. Mas ele mostra aí aquela coluna agrupada, mas de forma segmentada. É um gráfico bem legal para você colocar nas suas apresentações. Beleza? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, toque o sininho, manda comentário, xinga, manda alô, avô para avó, para mãe, para quem você quiser. Beleza? Um beijo nas meninas, um chute nos meninos. E até semana que vem. Falou. Um beijo nas meninas, um beijo nas meninas, um beijo nas meninas.